é uma com pés e os 100 pés ali atrás ó com pés sem pés você não fez essa piada simplesmente com uma ttrs e uma r6 eu acho r6 a gente começa mais um vídeo maravilhoso aqui na euro rapaziada hoje o dia tava muito bom tava muito engraçado as piadas estavam boas os carros da hora inclusive até no pé então obviamente vai passar carro legal e é isso aí deixa aquele like rapaziada te pedir mano 80% do nosso público não a não é inscrito no canal então por favor se inscreve no canal dessa força sempre o tetraplástico mais sexy do brasil tamo junto e bora pro vídeo e aí é e aí Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BUSÃO A CIDADE NO BRASIL 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 OPA A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BASIL ELSI O que é isso? Aí ó, comida chegando no grau hein, na contramão! Olha lá, do Brasil, olha lá! Olha lá! Olha aí, na moral, pega o Neosada! Aê, chupa a Braia! Olha só, vai, pega! Caralho viado, o bagulho ficou muito louco, mano! É, falei que caiu um pouquinho de óleo lá! Ali ó, cara, eu vou para a Prefeitura de São Paulo, vamos cuidar disso hein! Que ódio! Você chegou atrasado no trabalho e tá achando ruim? Vai ver o carro faz cabum, viu seu? Eu não tenho carro, eu não posso responder! VAMOS! 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 Esse ronco, se eu... na moral... mas isso é meta, é! Isso é meta de vida! Eu quero ter um carro desse pra poder levar a família e acelerar! Não! interlaguals, de ôbvio, né. Que ronco, véi! Ah! Sério, isso? E aí, da vizinha? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo demais. E aquele jetinha lá, vai andar ou não vai? Vai bem. Está aí? Te deu salve lá no Insta. Perguntando se era o 200 ou o 211. Ah, tá, respondi hoje. E GTI? Não é. Não? É... Traveca. Da hora. Valeu, obrigado. Vai. Valeu, pulzão. Opa! Opa! Nossa, velho. Opa! 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 Eu não sei o que foi pior. Se foi a Fiorino cortar de giro ou o caminhão. O caminhão? O caminhão? Não! Parabéns! Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Vem, Ligo. Vem, Ligo. Vem, Ligo. Vem, Ligo. E3. O nome daquele carro. Olha lá. Opa! Opa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL